Música Oi, meu nome é Renata, hoje no Asbeia Toc nós vamos falar sobre acessibilidade e o decreto 9451 de 2018 que trata sobre habitações de multifamiliares de uso residencial. Para quem assistir vai ser muito legal, vamos conversar sobre o impacto que vai ter nos projetos e também alguns conceitos gerais sobre o tema para a gente poder saber onde começa a trabalhar com isso e esse dia a dia. Som, 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 som. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos começar então, gente. Mais um Asbeia Toc de normas, então que bom que temos esse público bem selecionado aqui, todo mundo interessado. A gente tem feito várias, eu sempre digo que a Asbeia tem o lado do conteúdo e o lado da representatividade. Então esse é o lado do conteúdo, né? Acessibilidade, inclusão, tem sempre a questão de BIM, de normas, sustentabilidade. E ainda, vamos dizer, esse lado, todo esse lado da Asbeia está bem preenchido e acho que a gente está entregando bastante conteúdo. E tem o lado também da representatividade que tem a ver com o CAL, com conversa com o IAB, com o SAERGS, com o Sinduscom, PPCI. E esse outro lado da Asbeia também que é super importante, eu queria dizer que está indo super bem, principalmente com a parte da revisão do plano. Não sei quem acompanhou, a gente teve um evento na ConstruSul agora, quem está liderando é o Ricardo Ruschel, aqui o GT do plano, da revisão do plano. Então a parceria com a PUC está acontecendo. Então na quinta-feira foi assinado um protocolo da prefeitura com a ONU, lá com a habitada ONU, a gente foi lá na prefeitura. A gente está em constante contato com o Germano, que ele é secretário de 10 mans aqui de meio ambiente, que vai, é ele que está coordenando toda essa questão do plano diretor, da revisão do plano. Então também, eu acho que é uma coisa que é importante, mesmo quem não trabalha direto com isso, mas está ligado com isso e saber que nós aqui da Asbeia a gente está atuando e que vocês quiserem perguntar também, quiserem se informar, porque até para passar às vezes para o cliente de vocês. Alguém que, sei lá, alguém que tem uma casa na ilha, lá nas ilhas, aqui na arquitetura. Será que alguma coisa vai ser mexida lá? Será que vai se tornar mais fácil aprovar um projeto? Então, tragam isso para a gente aqui na Asbeia também. Quem não se associou, se associe também, não é importante? E vou passar a palavra aqui para a Angélica, que vai dar o início do evento. Obrigado. Bom dia, pessoal. O nosso tema de hoje, então, é acessibilidade, que é um tema que, na verdade, às vezes a gente não tem muito contato dentro dos escritórios de arquitetura e isso influencia direto os projetos de arquitetura. Então, num primeiro momento, a Manuela vai trazer toda essa parte de ir relativo à importância desse olhar voltado para a acessibilidade, a importância do projeto de acessibilidade, que é algo que a gente vê muito pouco e que pouco é contratado pelas consultoras. Normalmente, quem assume esse papel é o próprio escritório de arquitetura, mas hoje, cada vez mais, a gente vê mais consultoras contratando um projeto de acessibilidade, algo específico com esse olhar. E depois a Renata vai trazer a parte do decreto 9451. Então, tudo o que abrange o decreto e quais são as implicações dele nos projetos de arquitetura. Faço a palavra agora, então, para a Manuela. Bom dia, meu nome é Manuela, eu sou arquiteta. Eu me formei em 2006 na Unirita. E a maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei com ambientes, digamos assim, corporativos e comerciais. Então, eu queria hoje propor a gente fazer em duas etapas, a gente começar com conceitos básicos. Primeiro, falar das consequências da gente não atender essas normativas. e depois a gente ir um pouquinho mais rápido, para a gente conseguir fazer um conteúdo mais abrangente. Por onde começar? Para onde a gente vai? De onde a gente começa e para onde a gente desenvolve um projeto de acessibilidade? Então, não tem como a gente começar a falar de acessibilidade se não falar em legislação, não falar em leis e decretos. Então, alguns marcos da acessibilidade no Brasil, quando é que a gente começou a pensar nesse assunto? Não estou conseguindo, obrigada. Então, a gente começou a pensar nesse assunto no Brasil na década de 80. Em 85, apareceu a primeira norma técnica de acessibilidade, 90-50. Eu vou passar um conteúdo um pouco mais rápido, para que a gente tenha tempo de falar tudo, e não também comer os nossos colegas aqui, ter um tempinho também para a gente discutir no final. Então, na década de 80, a gente teve essa primeira normativa, que a gente começou a se preocupar com os deficientes no país. Em 89, a gente teve uma outra lei federal que define quem é que vai atuar nessa disciplina, digamos assim. Eu já chamo de disciplina. que é o Ministério Público. Em 91, a gente teve uma outra legislação, que é uma legislação que, para mim, é muito importante, porque a minha atuação se dá muito em cima dela, que é essa legislação de 91, é uma lei muito antiga, que tem quase 30 anos. E ela define cotas para as pessoas com deficiência. Então, essa lei tem o intuito de incluir as pessoas com deficiência na sociedade. Então, obriga que as empresas tenham, a partir de X funcionários, a partir de 100 funcionários, tenham uma cota, uma porcentagem do seu quadro de funcionários de pessoas com deficiência. Isso vai até 5%. Então, é uma grande parcela de pessoas que estão sendo colocadas no mercado de trabalho em função dessa legislação. Então, essa legislação também foi regulamentada por um outro DF, um decreto federal, que também tem grande importância nas definições das normas, que eu vou falar dele depois até. Aí, lá em 2000, a gente teve também duas leis do mesmo ano, que falam sobre acessibilidade, que definem também alguns critérios, mas, principalmente, o atendimento preferencial, que daí a gente tem que pensar também em balcões de atendimento, em função dessas leis. Lá, em 2003, apareceu outra pessoa, que é o idoso, com o Estatuto do Idoso. A gente tem que pensar também que não só há deficientes, mas pessoas com mobilidade reduzida. E, em 2004, que veio um marco bem importante, nos atinge meio que em cheio, indiretamente, como arquitetos responsáveis técnicos, que é o decreto 5296, que não só regulamenta as leis anteriores, como ele define critérios específicos para acessibilidade nas edificações. E fala, pela primeira vez, mais especificadamente, em desenho universal. E, como eu disse, nos atinge diretamente, porque esse decreto, no artigo 11, ele define que nós, arquitetos, temos que declarar o atendimento às regras de acessibilidade quando a gente emite uma RRT. Então, toda vez, até hoje, isso também, se vocês prestarem atenção, quando a gente vai emitir uma RRT, você declara que atende ou não às regras de acessibilidade. Você toma responsabilidade por esse ato, por esse projeto, você está declarando que você atende às regras de acessibilidade conforme o decreto tal, que é esse decreto aí. Então, se a gente quiser começar a ler um decreto, entender sobre acessibilidade, esse é o decreto mais importante. Em 2009, indo na sequência, a gente tem a Convenção da ONU, que fala dos direitos da pessoa com deficiência. Essa convenção é importante porque ela virou emenda constitucional. e, com base nessa daí, a gente tem uma nova lei federal, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que repete muitas coisas do decreto lá, o 5296, mas ela acrescenta alguns artigos importantes, com base nessa definição da ONU, que viraram decretos agora em 2018, que um deles é o que a Renata vai conversar com vocês depois. Então, a LBI também é um decreto superimportante, aliás, é uma lei. Eu acho que esse é um panorama bem resumido, e eu acho que é muito importante a gente entender essa questão das leis que regem essas... que vieram antes das normativas em si. Também é importante, a gente falou ali que em 1985 teve a primeira NBR, em 1950, em 2004 teve a segunda. Em 2015, em função dessas mudanças que ocorreram, desses acréscimos, a gente teve uma nova revisão da 90-50, que é a que está válida até hoje. Da 90-50, de 2004 para 2015, a gente não teve grandes alterações. Então, muitas coisas que a gente luta hoje para ser atendido, dessas normativas, elas já estão aí há muito tempo, desde 2004. Eu fiz um guia aqui para mim. Então, só para reforçar, porque a primeira pergunta que o teu cliente vai fazer é na área comercial, que é a minha atuação. Por que eu tenho que atender a acessibilidade? Porque sim, porque é obrigatório, porque se você não atender, você vai receber notificativas governamentais. De onde que vêm essas notificativas? Elas são por fiscalização dos órgãos, ou por denúncia. Porque lá, lembra daquela lei que eu comentei, que as pessoas são colocadas nos quadros das empresas por obrigação. Então, o que acontece? Os empresários contratam essas pessoas, porque eles são obrigados a contratar, mas não fazem a adequação dos seus ambientes. Então, o próprio funcionário, a maior parte das vezes, faz essa denúncia. As penalidades são diversas, porque as notificações são diversas. Então, às vezes, é via Ministério Público, às vezes, é via Ministério do Trabalho, e às vezes, as regionais também, as prefeituras também atuam. Eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo é uma notificação do Ministério Público, uma notificação de uma empresa grande. Essa empresa tem muitos funcionários, consequentemente, muitas pessoas com deficiência no quadro. E ela faz uma notificação bem abrangente e específica. Então, ali eu bloqueio o nome da empresa, o nome das pessoas, que o Ministério Público cita o nome das pessoas. E vocês podem ver ali que ele cita como embasamento para essa notificação a própria LBI, a Lei Brasileira da Inclusão, os artigos da CLT. E ele exige que seja apresentado um laudo de acessibilidade, essa empresa presente ao Ministério Público um laudo de acessibilidade, e, no caso de não conformidade, um cronograma de adaptações. Isso é basicamente a minha atuação. Eu já fiz alguns laudos de acessibilidade. E o que acontece nessa questão de cronograma de adaptações? A empresa vai até a promotoria, faz um acordo, e diz, sei lá, dois anos, quatro anos, dependendo da quantidade de adaptações, vão ser feitas nesse tempo. Faz um TAC, que a gente chama, que é um termo de ajuste de conduta. Se não é feito, se não é cumprido esse TAC, aí vêm as multas. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é o valor da multa. Varia. Da tamanho da sua empresa, do tamanho das alterações que você tem que fazer, quantas filiais. Tem empresas que têm que fazer adaptações em todas as filiais, digamos assim. Então, isso demanda tempo, dinheiro. Então, as multas variam. Então, se começa em mais ou menos 10 mil reais, e aí se você não cumpre aquele TAC que você fez com a promotoria, isso vai aumentando, 30, 90, e vai adiante. Aqui tem outros dois exemplos de notificação, só para vocês terem ideia de como é que funciona. Um deles é da Prefeitura de Florianópolis, que ela é superativa na questão de acessibilidade. A Prefeitura de Florianópolis, ali você pode ver na notificação que aparece, é da Secretaria de Urbanismo. Ali a gente foi fazer uma regularização de um prédio comercial, e a própria Prefeitura, lá pelas arquitetas regionais, ali do local, elas pediram para colocar tanto os banheiros PNE, que o termo correto agora é PCD, pessoa com deficiência, quanto os elevadores para os outros andares, e também para a área de funcionários da primeira loja. Então, está atendendo bem abrangente, bem específica a normativa de acessibilidade. E a segunda notificação é aqui de Porto Alegre, porque além das questões federais e das normativas que a gente tem que atender para a acessibilidade, nós temos regulamentações locais. Porto Alegre exige, só como exemplo aqui, assentos preferenciais nas áreas de alimentação, nas praças de alimentação dos shoppings. Aqui a gente tem um shopping notificado, porque não tem os assentos para gestantes, idosos, e as mesas adaptadas para cadeirantes. Tem uma questão do obeso também, que também é uma pessoa com mobilidade reduzida. Então, foi dado aí 60 dias para adequar. o que eu acho que a gente agora tenta definir num segundo momento, depois de entender essa questão das normativas, o quanto é importante a gente buscar a legislação para entender de onde que vem todas essas necessidades, esse histórico dessa evolução da sociedade, de incluir a pessoa com deficiência em todos os aspectos, inclusive nas praças de alimentação, é a gente agora entender como é que a gente começa. Vamos entender como é que a gente aplica isso. Quem são os deficientes? Eu falei ali em gestante, obeso, isso é deficiente? Não. Isso é bem definido e tem um critério bem específico para definir. Quando a gente fala em pessoas no Brasil, a gente vai, obrigatoriamente, pensar em censo. O censo acontece de 10 em 10 anos. O último censo que a gente tem é de 2010. Então, é com esse número que a gente trabalha. Então, no Brasil, em 2010, nós éramos 190 milhões. Destes, 24% pessoas com deficiência. Então, praticamente, um quarto da população. Desse número, uma deficiência grande é o total, incapacitante, 6,7%, quase 7%. Então, é muita gente. São muitas pessoas que têm que ser incluídas na sociedade. E isso que a gente não está falando dos idosos. Os idosos, nessa época, em 2010, eram 7,4%. E o IBGE também faz uma projeção para 50 anos. E ali, se a gente for olhar a pirâmide etária da esquerda de 2010, que é uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, que tem bem a ideia de pirâmide, onde a base são as pessoas mais jovens e, em cima, as pessoas mais velhas. Em 50 anos, a tendência é inverter essa pirâmide e a gente ter mais uma cara de país desenvolvido, onde a gente tem mais pessoas velhas em comparação às pessoas jovens. Então, se você pensar que, digamos que, em uma situação hipotética, que não vai acontecer, que é difícil, as pessoas deficientes estagnarem, esse número não mudar, a gente vai ter um acréscimo na população de pessoas idosas muito grande. Por que a gente faz esse senso e leva em consideração isso? Porque a sociedade muda, a sociedade evolui, as pessoas ficam mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras. Então, esse número muda bastante. Mas, se a gente só pensar nos idosos, do quanto a gente vai envelhecer, como sociedade brasileira, a gente vai começar a pensar como projetar para essas pessoas daqui a 50 anos. A gente vai ter que... Inclusive, nós que estamos aqui vamos ser bem mais velhos. Eu quero ter a minha casa adaptada quando eu estiver lá quase com mais de 80 anos, em 2060. Então, acho que a gente pode ir. Aqui eu estava falando também sobre quem são os deficientes. Isso aí também é via decreto, via legislação. Quem são essas pessoas? Existem critérios específicos, mas, basicamente, quatro pessoas com deficiência visual é a maior parte daqueles 24%. Então, a deficiência visual, deficiência física. Deficiência visual, aí você tem que entender que é baixa a visão e até a completa perda de visão. Então, tem um rende, uma graduação, que é dada medicamente, via decreto, lá tem um parâmetro. Deficiência física, que é quem não tem um braço, quem não tem uma perna, paraplégico, tetraplégico, em cima, também é uma gama bem grande, auditiva, quem é surdo, bilateral, unilateral, também tem uma limitação de decibéis, só para vocês saberem. E mental, que é uma dificuldade cognitiva. Tem uma quinta ainda, que seria múltipla. Quem é surdo, cego, ou física e mental, também é uma quinta categoria. Pode passar. Eu acho legal também a gente entender os termos e definições quando a gente começar a ler essa legislação, quando a gente for atrás de NBR, de acessibilidade. Então, vai aparecer várias pessoas. Então, essas pessoas que eu falei antes, tem algumas abreviaturas ali. PCD, pessoa com deficiência, às vezes vai falar de aproximação de PCR. PCR, pessoa em cadeira de roda. PMR, pessoa com mobilidade reduzida, gestante, idoso, pessoa com carrinho de bebê, pessoa com prótese, com órtese, andador, muleta, bengala. Pessoa obesa também consta, e é bem. A gente viu ali uma notificação da própria prefeitura de Porto Alegre. E pessoa com deficiência visual ali, PDV, não é? Ponto de venda. Deficiência visual. Por onde essas pessoas passam? Toda essa gente. Por onde todo mundo passa? Então, se a gente tem uma entrada segura, um acesso seguro, elas fugam por um acesso seguro. Então, muitas vezes, o cliente pergunta assim, mas a rota de fuga tem a ser acessível? Claro. Se a pessoa está fugando, se a pessoa acontece um sinistro, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, isso a gente tem que ter bem consciente nos nossos projetos, que não é só a 9077 que a gente tem que estar ligado para fazer a rota de fuga. A gente tem que tornar essas rotas de fuga também acessíveis para que as pessoas tenham segurança para chegarem ali na sua área de resgate e conseguirem ser resgatadas. Aqui eu coloquei o MR, que também é um outro termo em definição, abreviatura, de módulo de referência, porque a gente tem que ter noção do tamanho dessas manobras que a gente tem que entender como é que funcionam. essas aproximações, quando a gente começa a ir atrás de questões de acessibilidade, sei lá, para chegar em uma porta, para chegar em um corredor, a gente tem que ter noção do que significa virar em um corredor a 90 graus. Quanto que isso significa de chão, de planta. Então, é importante ter essa noção da aproximação do MR e manobra do MR. Quando a gente fala muito em MR, quando fala em acessibilidade, é esse cara aí, 80 por 120, que é o tamanho da cadeira de rodas. Eu acho também importante falar sobre o que é obrigatório. Sempre que a gente fala em acessibilidade, tem uma discussão sobre o que é obrigatório, o que é recomendado, a norma não é clara. Então, acho que é bem importante a gente entender esse conceito de obrigatoriedade. Recomendação não é obrigatório. Recomendação são recomendações, obviamente, que não tem a ver ou não estão relacionadas ou são redundantes com esses três princípios de acessibilidade. Então, toda questão, toda normativa, ela vai falar ou de autonomia ou conforto ou segurança. Autonomia significa que eu tenho que ter possibilidade de fazer tudo sozinho, com liberdade e com privacidade do meu corpo. Eu não posso fazer um acesso no colo de alguém, eu tenho que ter, eu tenho, as pessoas com deficiência têm as suas limitações de manipulação, tu não pode sair manipulando uma pessoa pegar no colo, então, e fora a tua privacidade, não quero que ninguém me pegue no colo, eu quero acessar uma loja sem ter que pedir por favor para alguém fazer essa gentileza de me carregar para dentro. Então, isso que significa ter autonomia. escolha também. Eu quero chegar num cinema, digamos, num teatro e escolher o lugar, o melhor lugar da plateia também tem a ver com autonomia. Conforto não significa conforto a almofadas e revestimentos, significa neutralidade, manter o meu corpo com baixo esforço. Pessoas com deficiência têm pouca motricidade, têm dificuldade de tronco, então, manter a minha posição neutra, isso quer dizer conforto, com baixo esforço, com pouca força empregada. Então, as portas têm que ser leves, as molas de porta a gente retira em rotas acessíveis, esse tipo de coisa tem a ver com conforto. E segurança, meio óbvio, mas, tipo assim, se eu já tenho uma dificuldade de mobilidade, se eu sofrer um acidente, vai piorar muito a minha situação. Então, segurança é sem acidentes, manter a pessoa segura na rota dela. Desculpa. Então, é importante ter essa visão do que é obrigatório, que tem a ver com essas noções, esses três conceitos importantes, e a recomendação que não é relacionada a isso. existe também alguns itens que são... Aí vale muito a tua interpretação no sentido da tua responsabilidade técnica, por exemplo. A gente estava tendo uma discussão semana passada num grupo sobre bacia infantil. A bacia infantil não é obrigatória, mas ela é recomendada. Agora, se tu vai fazer uma escola infantil, é de bom senso, e tu, como tu é o responsável técnico por aquele projeto, tu coloca uma bacia infantil. Então, tem essas questões que tu te assume, joga para ti essa responsabilidade sobre o que é obrigatório, o que é recomendado. Eu estou correndo, mas acho que está... Está fluido. Importante a gente também entender essa questão das barreiras e a evolução dos conceitos. porque a normativa também fala muito em barreiras. O que são barreiras? As barreiras físicas, que são óbvias, barreiras arquitetônicas, quando a gente tem uma escada e quer acessar um outro pavimento, não tem uma rampa, não tem elevador, é uma barreira física. E é importante também a gente ter consciência das barreiras de atitude. As barreiras de atitude são barreiras de pessoas para pessoas. A gente tem um banheiro PCD trancado, um banheiro PCD cheio de entulho ou uma rampa móvel, como eu falei antes em um exemplo anterior. Eu vou chegar em uma loja e tenho que pedir para botar a rampa para eu poder entrar. Não, não existe rampa móvel. Isso são barreiras de atitude que a gente tem que ir contra e já falar de antemão para o cliente. Mas se eu botar uma barreira, desculpa, uma rampa móvel. Não, rampa móvel não existe. Tem uma rampa, ou você tem acesso, ou você não tem. E a questão também da... Outro conceito que eu estava falando sobre evolução da acessibilidade. Assim como as leis mudam, as leis vão abrangendo mais coisas, a sociedade muda, as deficiências mudam e às vezes coisas que davam certo não dão mais. Então, as coisas vão sendo adaptadas, inclusive, às legislações e às normativas. muito obviamente, as exigências para imóveis mais novos são muito maiores do que para os existentes. Então, é muito importante entender isso, que para os imóveis existentes você tem uma flexibilização um pouco maior. Um pouco. Pode trocar. Quando eu falei da legislação lá anterior, eu falei desse decreto federal de 99, porque ele é bem importante quando a gente compara ele com o de 2004. Lá em 99, a obrigatoriedade era dar acesso ao serviço. Então, se você tinha um restaurante, por exemplo, com mesas no térreo e mesas no mezanino, se você tivesse um local adaptado no térreo para as pessoas com deficiência, você estava ok, você estava atendendo a legislação. Agora, a partir de 2004, isso mudou. Ali, a partir de 2004, a gente disse que tem que dar acesso ao ambiente, ou seja, todas as partes do prédio de uso comum abertas ao público. Então, tem uma diferença bem grande. Então, nesse mesmo restaurante que eu dei o exemplo, você vai ter que ter também acesso ao mezanino. Aí, por rampa, plataforma, você vai ter que dar um jeito de adequar esse prédio. Pode passar. Aqui eu coloquei, porque gera muita confusão, e eu acho que é bem importante dar muita margem à interpretação quando a gente não entende ou não... Não é não entende, mas não busca o conceito do que está na norma. A norma 9050 foi feita com base naquelas legislações que eu falei para vocês antes. Então, alguns termos que ela usa, você tem que recorrer na legislação para entender e interpretá-la de maneira correta. Então, ela fala de usos, tem vários usos, comum, restrito, público, coletivo e privado. Então, quando a gente fala em uso privado para as pessoas, para os nossos clientes, eles acham, por exemplo, e não estou dizendo que está errado, mas, uma escola privada, um colégio privado. Ah, não, então os meus sanitários são privados. Não, para interpretar a 9050, tem que entender o que é que eles estão considerando como privado. Então, para as normas técnicas de acessibilidade, uso privado é só residencial, é multifamiliar. Então, um colégio não é uso privado. Uso público. Uso público é somente aqueles prédios que têm administração pública. Então, um colégio público é de uso público. com essas noções a gente consegue interpretar bem as outras tabelas. O uso restrito são ambientes de barrilhete, casa de máquinas, que são usos técnicos. Então, quando vai começar, por isso que eu queria comentar com vocês quando a gente vai começar a trabalhar com acessibilidade e desenvolver um projeto de acessibilidade, a gente, a primeira coisa que tem que fazer é definir os usos dos ambientes daquele prédio que você está desenvolvendo, que você está trabalhando. Então, uso coletivo é praticamente todas as edificações, porque ali é comercial, cultural, financeira, todas as edificações, praticamente, não sendo multifamiliar, não sendo residencial, privada, é o uso coletivo. Então, se você entender esses conceitos aqui de ambientes de uso comum, restrito público, coletivo e privado, você vai conseguir interpretar corretamente a tabela 9, que é uma das tabelas mais importantes que tem na 9050, que diz respeito aos sanitários com entrada independente para pessoas com deficiência. Então, eu já tive muitas questões de clientes relacionadas à interpretação dessa tabela no uso da edificação. Então, uma edificação que é de uma instituição privada, mas tem um uso coletivo a ser ampliada, vai ter uma quantificação diferente de, obviamente, de uma edificação pública-administrativa, da administração pública. Então, é muito importante entender esses conceitos para que a gente consiga fazer uso dessa tabela corretamente. que é legal esse conceito dos usos. Aqui, só para recapitular, também para já ir encerrando, o que adaptar. Então, leis e decretos, a gente vai aprender com eles quais os itens que eu tenho que atender. Então, eu tenho que primeiro voltar nas leis e os decretos para entender. A gente não pega a NBR e sai adaptando do que é banheiro, sai adaptando do que é cozinha. Não, você vai ver nos decretos quais itens você tem que atender para qual edificação, qual uso correto e tudo mais, para depois você pegar a NBR e entender como. A NBR de 2004 e 2015 traz essa diferença também. Em 2004, estava tudo lá. Em 2015, ela está te mandando ir para outra NBR, por exemplo, elevadores. Ela diz assim, vai lá olhar na NBR de elevadores. então, você tem que começar de um roteiro desde o começo. Entender o que adaptar, vai na NBR para ver como e entender também essa questão que eu estava falando antes de o acesso a onde. Então, é a todos os ambientes, inclusive em ambientes de funcionários, ambientes de empresas privadas, de funcionários, a copa dos funcionários, o ambiente de lazer dos funcionários, o sanitário dos funcionários, o vestiário dos funcionários, todos esses ambientes devem ser adaptados com um regramento específico. Aí depende se a edificação é de resistente ou nova. Pode virar para mim. Para quem? Não. Anterior. Para quem devemos adaptar? Então, para todas as pessoas em qualquer situação, inclusive em situação de sinistro, inclusive pessoas com baixa estatura, porque a NBR, até vou falar disso depois, os limites da NBR, mas então, independente de idade ou habilidade, classe, enfim, todas as pessoas têm que ter o acesso incluindo pessoas com deficiência. Isso que eu queria falar do escopo da NBR, porque a NBR fala em todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. Trata todo mundo como se fosse na mesma medida. Aqui é um projeto de uma universidade, a Uniceb, que fez alguns cartazes sobre deficiência, e um deles traz essa frase que eu acho que é bem significativa. O ser humano normal é ser humano diverso. Que é isso que eu estava falando. Então, a gente entender que todas as pessoas, apesar das suas diferenças, têm os mesmos direitos para acessar todos os ambientes e usufruir da sociedade como um geral. aqui, só para a gente entender, então, encerrar essa questão de como projetar para as pessoas brasileiras, porque a gente não tem um parâmetro europeu, que nem a gente aprendeu na faculdade, a gente recebeu essa informação de parâmetros antropométricos, que são parâmetros de medida da gente. E a gente tem que pensar que a gente vive no Brasil e que a gente tem que projetar para o brasileiro. O brasileiro é mais baixo que o europeu, o brasileiro tem limites de alcance mais baixos do que o Neufer manda a gente disso para a gente projetar. Então, a gente tem que pensar e ir na NBR até para projetar uma cozinha, para a gente projetar uma coisa um pouco mais simples, a gente tem que pensar que os parâmetros e os alcances são diferentes. Ali, você pode ver ali um 40, um 55. Se você for olhar no Neufer, isso vai quase dois metros. Então, tem essa diferença. Uma coisa que é importante comentar sobre a 90-50 também, que ela observa de 5% a 95% desses parâmetros. Então, as pessoas muito baixas e as pessoas muito altas não estão dentro da NBR. Então, a NBR, por exemplo, não fala, que eu acho que é uma coisa que vai ser corrigida até com o tempo, de nanismo. O decreto que a Renata vai falar fala em nanismo, mas aí, que parâmetros que eu vou usar para nanismo? Então, é uma coisa que vai ter uma correção com o tempo. Eu acho que é isso, pessoal. Eu posso passar para as colegas comentarem agora. eu passei correndo, mas acho que deu para pegar. A intenção era que vocês saíssem daqui com pelo menos alguns conceitos básicos mais desenvolvidos, no sentido de onde buscar, como começar e entender a importância e o retorno que não prestar atenção nesses parâmetros pode dar, principalmente, para o nosso cliente. as notificações e a responsabilidade que a gente tem nessa questão. Obrigada, Manuela. Eu acho que é bem importante o panorama que a Manuela deu. Me remeteu um pouco à questão de quando a gente vai olhar a legislação de incêndio, a gente não olha somente uma lei, a gente não olha somente uma NBR, mas a gente vai atrás de tudo que abrange. Eu sempre vi muito arquiteto olhando realmente só 9050. De um tempo para cá, eu vi que existe um mundo a mais. E da mesma maneira, a mesma conduta que a gente tem com a legislação de incêndio, de olhar a RT, de olhar decreto, de olhar a lei, isso também vale para a acessibilidade. E também estar atento ao que muda não só em revisão de 9050, mas em novos decretos e revisões de outras normas. Normas de pisos podotáteis que existem, quais são as outras legislações também que existem relacionadas à acessibilidade, que a gente também tem que atender, que a gente também tem que ter o conhecimento. Então, foi bom para a gente ter esse panorama e ir atrás, porque se a gente tem que atender, a gente também tem que ir atrás desse mundo que existe a mais. Faço a palavra para a Renata agora. Tudo bem. Hoje a gente vai dar continuidade na conversa. Vamos falar um pouco sobre a questão da acessibilidade para edificações de uso privado multifamiliar. Então, nós temos uma diversidade de leis e normas que tratam sobre acessibilidade. e... Vou pedir para você passar, por favor. Então, assim, só o anterior, por favor. Nós temos, assim, a questão dessas normas. A de 2016, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é um marco para o assunto de pessoas com deficiência. Porque ela, além de regular várias outras artigos, ela traz questões de direitos e deveres. E é bom a gente ver também, assim, que na nossa capital a gente tem um plano de diretor de acessibilidade, que ele trata basicamente questões do decreto 5296 de 2004. e esse plano de diretor de acessibilidade, ele está em revisão junto com o plano, com o Código de Obras da cidade, e também está em tramitação uma lei estadual para pessoas com deficiência relacionada com o tema do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que o decreto 9456 vai tratar? Esse decreto regulamenta o artigo 58 da LBI. E o que o artigo 58 lá na LBI falava? Que o projeto e a construção de edificações de uso privado multifamiliar devem atender os preceitos da acessibilidade na forma regulamentar. E que as construtoras e incorporadoras pela construção, responsáveis pelas construções, eles deveriam assegurar percentuais mínimos de unidades internamente acessíveis. E que não poderia ter adicionais de cobrança. Mas até aí nós tínhamos uma lacuna que não tinha quais eram os percentuais mínimos que teria que atender ou de que maneira que tinha que ser feito. Então, o decreto 58 vai tratar exatamente sobre isso. o decreto 9451 vai tratar exatamente do que estava sendo feito no artigo 58. Esse decreto não é aplicado em edificações de interesse social, de habitação de interesse social e nem de habitações que são subsidiadas com recursos públicos. as habitações de interesse social já têm um mecanismo direcionado que garante acessibilidade nas unidades internas. Então, o que a gente vai ter no decreto? Ela vai te dizer o seguinte, que as edificações de uso privado multifamiliar, ou seja, aquelas que têm duas ou mais unidades autônomas, elas têm que ser projetadas com unidades adaptáveis. Ou seja, unidades flexíveis, porque elas deverão ser convertidas em unidades internamente acessíveis, quando solicitadas pelo comprador, por escrito antes do início da obra. E ele coloca também que empreendimentos que têm o sistema construtivo que não vão poder serem alterados futuramente, tem que reservar 3% de unidades internamente acessíveis que não sejam restritas ao pavimento térreo. E esse decreto, ele também traz uma coisa muito positiva, que são a reserva de 2% de vagas de garagem para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. É bom frisar que ele foi publicado em 26 de julho de 2018 e ele entra em vigor em janeiro de 2020. Então, todas as unidades, todos os empreendimentos residenciais de uso privado multifamiliar protocolados após essa data, elas têm que ser projetados com unidades internamente acessíveis. Como é que a gente pode trabalhar com isso? A questão, assim, como a Manu falou, que o conceito do homem padrão não é real, porque no decorrer da nossa vida a gente vai mudar as nossas atividades e características. Então, em algum momento a gente vai ter dificuldade de se relacionar com os ambientes. Uma gravidez, uma fratura. E também a gente tem que considerar que na evolução da nossa condição física, humana, tem a questão do envelhecimento. E cada vez mais a nossa população está envelhecendo. e com isso a gente tem que projetar considerando a diversidade das pessoas. Nós não somos padrões, nós temos todas as nossas diversidades. E para fazer isso, não basta só aplicar 9050 ou as outras normativas que tratam sobre o assunto. a gente tem que entender como é que é o desenvolver da questão de ser acessível àqueles ambientes que tem que ser acessível para todos, não somente para pessoas com deficiência. Então, a gente também tem que pensar, quando a gente fala em acessibilidade, a gente sempre pensa, ah, mas é o módulo de referência da pessoa em cadeira de rodas. não é só isso. São as pessoas que usam bengala, são as pessoas que usam andador, enfim, são as pessoas idosas, são as pessoas com baixa estatura. Então, quando a gente vai projetar, a gente tem que pensar o seguinte, que a acessibilidade, ela começa lá na calçada, lá na rua, quando a gente sai para fazer o nosso percurso. Então, a gente começa a trabalhar com rotas acessíveis. E a rota acessível externa do ambiente público, ela começa na calçada. Como é que ele faz? A gente vai ter a questão de... Porto Alegre tem um decreto, que é um decreto municipal, que lida exatamente com isso. É obrigatório colocar sinalização tátil de piso na calçada, criando faixas de circulação acessíveis, que são essas faixas que a gente vê nas calçadas de Porto Alegre. Eu vou mostrar para vocês, porque às vezes a gente fala em sinalização tátil de piso e acaba não relacionando. O corset da Cortex trouxe essas peças para a gente ver. Então, quando a gente fala de sinalização tátil direcional, a gente está falando dessa peça, que são três barras, que é instalado no sentido de deslocamento da pessoa. quando a gente fala em sinalização tátil de alerta, a gente está falando dessa placa, que ela indica para a pessoa situações de perigo e também mudanças de direção. Essa rota acessível que ela vai ter na calçada, ela é sinalizada e também a gente tem a questão de levar a sinalização para dentro do empreendimento. o que a gente tem que pensar quando vai fazer o projeto? Essa questão de calçada é obrigatória, não só em Porto Alegre, mas praticamente todas as cidades do Brasil ela é obrigatória. Alguns determinam questões, outros, mas a gente vai falar de Porto Alegre que tem que ser em placa de concreto, que são os ladrilhos, na cor amarela. Isso é obrigado em calçada. Cor amarela por dar mais contrastes, porque em Porto Alegre nossos pisos mais são em basalto, eles são cinza e é o que contrasta mais para as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. Essa sinalização tática de piso que é colocado ela é para a pessoa com deficiência visual ou baixa visão. Então assim, quem enxerga não caminha em cima, deixa para quem precisa caminhar, porque muitas vezes a pessoa está caminhando em cima da faixa e acaba sendo um obstáculo para a pessoa que realmente precisa. mas a questão da rota acessível é o seguinte, da rua a gente vai trazer para dentro do empreendimento e o empreendimento nas áreas de uso comum todos os ambientes têm que ser acessíveis e eles começam na portaria. A portaria tem que ser acessível se na questão de imobiliário, na questão de espaços para manobra e se tiver banheiro, se tiver um sanitário, ele tem que ser acessível. A diferença de sanitário para banheiro dentro do que diz a 9050 é que assim, o sanitário não tem chuveiro, ele é pia, bacia e ele não tem chuveiro e o banheiro tem, o banheiro tem chuveiro. Então, essa é a diferença e ele tem que ser acessível. E todos esses ambientes de uso comum, quadras de esportes, área de play, piscina, garagens, vagas de estacionamento de uso coletivo, todos têm que ser acessíveis. Então, a gente tem uma questão assim, que a rota acessível é a interligação de todos os ambientes, desde a entrada principal, com circulações verticais, circulações horizontais, e ela te possibilita que a pessoa entre e sai pelo mesmo local. Isso a gente tem que garantir, isso é obrigatório. Pelo menos um percurso internamente acessível a todos esses ambientes. Então, assim, começa na calçada e leva para as áreas de uso comum. Porque ele vai te possibilitar que a pessoa transite com autonomia, segurança e conforto. Daí, a área de uso comum, acho que isso daí já é tratado há muito tempo, não só em edificações de uso privado multifamiliar, mas também nas edificações de uso coletivo e público. Até aí não é nenhuma novidade. O que nós trazemos hoje é a questão das unidades internamente acessível. O que a gente vai conversar aqui? O que nós tínhamos pensado em trazer são as questões do ambiente. Eu vou ver uma definição para vocês, para a gente entender melhor do que vai ser. No artigo 4 do decreto 9451, diz que as unidades autônomas das edificações de uso privado multifamiliar deverão ser adaptáveis. E o que é uma unidade adaptável? É aquela que as características construtivas permitam a sua adaptação a partir de alterações de layout, dimensões internas ou quantidade de ambientes, sem que sejam afetadas a estrutura da edificação e as instalações prediais. O que quer dizer? Quer dizer assim, que as unidades elas vão ter que ser projetadas com a possibilidade da flexibilização para ser transformada em unidade internamente acessível. Então, o que nós vamos ter? Essa... Pode passar. Essas edificações em todos os ambientes, elas vão ser obrigadas as seguintes características. O que nós vamos ter? Em todos os ambientes, vão livre de passagem das portas. O nosso plano de diretor de Porto Alegre está em revisão e teve uma solicitação da pasta de acessibilidade e a previsão e a previsão é que as portas todas elas têm um vão livre de passagem mínima de 80 centímetros. Hoje, não está assim, é permitido portas com vão inferiores e isso dificulta muito. Na edificação internamente acessível, você vai poder ter porta com menos de 80? Se existir a possibilidade construtiva de aumentar a porta, sim. Dependendo da legislação. mas, assim, existe a flexibilidade de uma porta de 70 aumentar para 80? Pode. Então, ela vai poder fazer essa flexibilização. O que a gente tem, assim, os 80 centímetros é o vão livre. É do final da folha até aqui. Não é de esquadria. Não é assim, escreva que a porta tem 80 e quando aberta ela tem 74. Não, ela não tem 80. Ela não tem 74, ela precisa ter 80. Por que isso? Porque as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, principalmente as pessoas em cadeira de rodas, elas precisam de espaço para a cadeira entrar. Porque a cadeira, ela, menos de 80 centímetros, a cadeira, ela não entra. E aí, também fala no item B, largura mínima dos corredores. O que nós vamos ter? O que o item 6.11 da 9050 traz? Ele te traz um mínimo. A 9050 são parâmetros mínimos. Diz assim, que até 4 metros você pode ter uma largura de 90 centímetros. Até 10 metros, 1,20 metros. Depois, maior que isso, 1,50 metros. Para corredores de uso público, 1,50 metros. Mas aí, o que que pega? Pega o seguinte, que não basta você ter um corredor de 90. Sempre quando houver deslocamento de usuário, para acessar portas, você tem que ter espaços laterais. Por exemplo, no sentido do deslocamento da pessoa, que é esse sentido, para a pessoa conseguir acessar essa porta, neste canto, tem que ter uma largura mínima de 30 centímetros e uma profundidade mínima de 1,20 metro. Então, quer dizer que eu não consigo ter um corredor de 90 centímetros, mesmo eu tendo uma extensão de 4 metros. O meu corredor vai ser maior. da mesma maneira, se eu tiver no sentido do deslocamento oposto do usuário, ele está vindo para cá. Para a pessoa em cadeira de rodas conseguir acessar essa porta, ela tem que fazer uma manobra, ela precisa chegar perto da maçaneta para poder abrir a porta, nesse sentido. Então, nessa lateral aqui, eu vou precisar de um espaço de 60 centímetros por 1,50 metro de profundidade livre para conseguir acessar essa porta. Então, eu já tenho uma circulação maior internamente no ambiente. Da mesma maneira, essas são algumas situações no deslocamento lateral da pessoa. Se uma porta abre nesse sentido, abrindo para fora do ambiente, que é o que acontece em sanitários, por exemplo, para a pessoa conseguir acessar essa porta, eu vou ter que ter uma largura de no mínimo 50 centímetros e em paredes aqui livres 60 centímetros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de projetar a questão. Não adianta só botar uma porta de 80, você tem que dar a possibilidade dela ser aberta. E para isso, tem que deixar as áreas para fazer a aproximação frontal ou lateral do usuário. No caso, frontal, de frente, lateral, para ele poder fazer o giro de 180 graus. Depois, o item C trata de desnível. Em todos os ambientes, não pode ter desnível. Então, a gente fala de acesso à sacada, acessos à varanda, a terraços, não pode, não pode ter desnível, tem que ser plano. Da mesma maneira que nos banheiros, não pode ter desnível do box para a área de transferência. Então, aqui dá uma situação que até dois centímetros você consegue fazer um chanfrado na proporção de um para dois. Acima disso, é considerado degrau. E aí, tem que ser tratado como rampa. tem situações que as inclinações de rampa de acesso são diferentes. Depois, no item D, é o alcance visual das janelas. A pessoa em cadeira de rodas ou a pessoa com baixa estatura, ela tem uma questão de questões de parâmetro visual. Então, o alcance visual de eixo, ele fica em torno de um metro e quinze. Quando você tem peitorismo muito alto, a pessoa com deficiência visual não consegue enxergar. E a pessoa em pé consegue. Então, tem que tomar cuidado nessa questão de projetar. E o que é interessante nesse decreto é que ele abre a possibilidade para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida determinar o que ela precisa dentro do ambiente, dentro dessas características que o anexo um e dois te coloca. Então, também coloca faixas de altura de dispositivo. a gente está falando de tomada, de interruptores, de interfone, todas essas questões de uso. Então, não pode ser menos que quarenta e nem mais que um metro e vinte. Então, essa tabela aqui da NBR, ela te traz vários itens de dispositivos de alturas de comando. Então, isso é uma outra coisa que tem que trazer. E aí, também falo o seguinte, que quando tem disponível, quando o empreendimento disponibiliza equipamentos de comunicação de sinal sonoro e luminoso, porta, alerta, campainha, eles têm que ser acessíveis. Ou seja, eles têm que ser visual e sonoro para as pessoas com deficiência auditiva, ela conseguir ver, não ouve, então, ela vê o sinal intermitente acontecendo. E maçaneta tipo alavanca, que daí é para a pessoa conseguir acessar com o dorso da mão e poder ter o conforto de acessar. E dentro da unidade internamente acessível, o que nós vamos ter? na sala e no mínimo um dormitório. O que o decreto fala? Que precisa ter área de manobra de 180 graus. O que é área de manobra de 180 graus? É o giro que a pessoa vai fazer e vai poder entrar e sair de frente nos ambientes. Esse módulo de manobra de 180 graus, ele tem 1,50m por 1,20m. E o módulo de referência da pessoa em cadeira de rodas vai ter 80 por 1,20m. Então, aqui é uma situação, é um exemplo de como é que na sala, o que nós vamos ter que ter de acesso? A gente vai ter que ter o módulo de giro de 180 graus para dar acesso aos mobiliários, acesso à janela que tenha a questão do módulo de referência, da mesma maneira acesso à porta, que eu consiga fazer a manobra de 90 graus. E aí na sala é isso. E pode ser compensado com o vão da porta. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso usar o vão da porta para fazer o giro de 180 graus. e no dormitório a gente vai precisar de transferência lateral da cama. A pessoa vai à área de transferência lateral da cama. No caso aqui é um dormitório de solteiro, mas ele pode ser dado, permita pelo menos um dos acessos ao lado da cama e acesso à janela com a área de manobra interna. e no mínimo um banheiro. O que que tem nessa questão? Flexibiliza a questão do giro interno no banheiro para as edificações residenciais. O banheiro acessível, o banheiro ou sanitário, sempre pede um giro de 360 graus dentro do banheiro. que isso dá um diâmetro de 1,50m. O decreto te traz uma flexibilidade que ele te coloca uma modalidade no item C uma modalidade de transferência para o vaso sanitário, sendo que a gente tem que sempre colocar três tipos de transferência. Isso daí é uma flexibilidade, mas é estranho. Então, ele diz assim que a área de manobra com amplitude mínima de 180 graus com permissão de compensação do vão da porta, que é essa área aqui, mas em sanitários e em banheiros a porta sempre tem que abrir para fora, nunca pode abrir para dentro. Por questão de segurança, imagina que essa porta está abrindo para dentro e a pessoa com deficiência que está aqui dentro ou ela cai. Ou a pessoa idosa cai. Como é que faz para abrir essa porta se a pessoa está aqui? Não tem, não consegue abrir. Então, é por isso que ela abre para fora, porque daí as dobradiças estão para fora e aí você consegue abrir ela por fora. Por isso que ela tem que abrir para fora. a porta de correr pode ser usada da mesma maneira desde que ela respeite no caso o vão livre dela aberto de 80 centímetros e ela tenha também junto à maçaneta da porta 30 centímetros. Mas ela pode ser usada sem problema nenhum. Desculpa, eu não escutei. Sim. Se ela, no caso no residencial, se está aberto, se está abrindo para fora, você teria que ter uma lateral de 1,50m. Sim, ela reduziria para 1,20m. Que daí seria a medida mínima de 1,20m para fazer essa manobra. Então, aqui a gente tem a simulação dos três tipos de transferência para o vaso sanitário, que seria a paralela, a perpendicular, desculpa, a paralela. e o decreto te coloca que tu pode ter um módulo. Modalidade de transferência à bacina sanitária, na qual poderá ser considerada o compartilhar a área do box. Então, no caso, aqui a pessoa com deficiência física, ela vai transferir para o box lateralmente, então, poderia compartilhar. E o acesso frontal para o lavatório, de módulo de referência, que é esse acesso que a pessoa precisa ter, que vai ser 1,20m por 80m. E o reforço das paredes, no caso, se for projetado com paredes de gesso, elas têm que ter os reforços para suportar o peso de 150kg. Manobra, é isso aí. E na cozinha e na área de serviço, o que nós vamos ter? A mesma questão, tem que ter a área de manobra com amplitude de 180 graus, a área de aproximação lateral, para o fogão, micro-ondas, refrigerador, área de aproximação frontal para a pia e área de aproximação frontal para o tanque. E daí, são esses itens que a gente precisa. E acesso à pia e alcance de torneira. aqui no anexo 2, são questões que a pessoa pode solicitar que seja colocado dentro da unidade acessível, que seriam os puxadores, as barras de apoio, alavancas, alturas de registro. e esse decreto ele traz a questão das pessoas com baixa estatura, as pessoas com nanismo. Então, a gente vai ter que projetar considerando a diversidade do público que a gente vai atender. Então, vai ter uma pessoa que tem nanismo e ele vai dizer olha, o meu interruptor para mim não dá para ser um metro, eu preciso que seja 80 centímetros. eu preciso que a minha pia tenha 60 centímetros. Então, a questão da pessoa com baixa estatura vai ser focada para aquele público que vai estar comprando. Da mesma maneira, a pessoa tem uma deficiência visual. Ela não vai precisar de barras para fazer transferência no vaso sanitário. Então, não vai ser usada. Mas a pessoa daqui a pouco vai ser projetada e vai ser atendida conforme a necessidade da pessoa. e a gente vai ter que ter na hora da venda diversas tipologias, diversas distribuições de imobiliários internos para atender a solicitação da pessoa. Eu acho que deu. Ah, sim. As vagas. As vagas da garagem. a gente ficou mais claro. Agora, obrigado. É 2%. É 2%. E ele diz assim, como é que vão ser essa quantidade de vagas? As vagas que são escrituradas, as vagas individuais, do total dessas vagas vão ser disponibilizados 2% de vagas reservadas para uso do condomínio. Ou seja, o condomínio vai ter essas vagas e no momento da pessoa comprou o apartamento, comprou a vaga, ela vai dar posse para o condomínio da sua vaga e o condomínio vai ceder a posse da vaga acessível para uso da pessoa com deficiência. A gente também tem que reservar 5% para vagas para pessoas idosas. E quando é em áreas de uso comum, em edifícios de uso público ou coletivo, elas têm que ser sinalizadas de acordo. No caso, a pessoa com deficiência, as vagas reservadas, é de acordo com a 9050 e as pessoas com idoso é reservadas de acordo com a resolução do CONTRAN. Por que isso? Porque a LBI trouxe uma alteração que é se você estacionar em vaga reservada, é infração gravíssima. Então, é multa e apreensão do veículo. Só que, claro, o carro, a pessoa que vai usar disponibilizado essas vagas, ela tem que estar com a carteira, em cima do painel e tudo mais. Deixa eu pensar, eu acho que era isso. Ah, sim, o tamanho da vaga. O tamanho da vaga é 2,50 metros por 5 metros de comprimento, com uma faixa adicional de 1,20 metros. E ela tem que ter o símbolo internacional de acessibilidade, que é o CIA, que é esse ícone aqui, que representa a pessoa com mobilidade, com baixa mobilidade, ou com deficiência. Esse CIA, ele tem que ser aplicado conforme está na norma. Não pode colocar o CIA de... Ele tem duas possibilidades, o azul e o preto, com fundo preto e com fundo azul. Eu não posso ter uma vaga de estacionamento num edifício de uso coletivo ou público e eu colocar isso daqui em marrom. não posso. Ele é padrão internacional. Então, ele é assim que tem que ser. Eu acho que era isso. Renata, eu gostaria que você falasse um pouco da questão do limite de tamanho de apartamento para atendimento do decreto. Tem alguns itens que ficam dispensados do disposto do decreto. No caso, as edificações protocoladas antes da vigência do decreto que acontece em 26 de janeiro de 2020. Vai valer a data de protocolo. E as unidades com, no máximo, um dormitório e com área útil de, no máximo, 35 metros quadrados. e com dois dormitórios com área útil de, no máximo, 41 metros quadrados. Isso que, assim, ele está dispensado, mas isso não quer dizer que o arquiteto não possa fazer ele pensando na demanda de uso. Porque a gente vê que cada vez está tendo mais apartamentos menores e a demanda está cada vez para edificações menores. E também, como eu tinha comentado, fica excluído a questão das unidades de habitação de interesse social, porque elas têm uma lei própria para isso. Regularização fundiária e as reformas das unidades autônomas existentes. Eles ficam fora disso. Obrigada, Renata. A gente vai abrir agora para perguntas. Quem tiver dúvida pode levantar a mão. A gente vai com o microfone para vocês perguntarem. O Vicente já está com o microfone para falar. Primeiro, eu queria dizer que aula que a gente recebeu aqui de vocês. Obrigado. Olha, foi... foi um ótimo conteúdo mesmo, foi passado assim, denso. Eu sei muito mais do que eu sabia quando eu vim aqui, quando eu cheguei antes. Então, a pergunta não é ligada ao tema, não sei se vocês podem responder, mas é uma curiosidade que eu tenho. As vagas para gestante, né? Ela tem o desenho lá da mãe com o nenê, mas eu sei que a ideia da vaga para gestante é para ajudar a sair do carro de repente com o nenê. eu que tenho filho pequeno, eu poderia estacionar essa vaga de gestante e tirar... Ou, de repente, a mãe com o filho pequeno ou é só para quem está com o nenê na barriga. É que assim, a 90-50, ela só enxerga duas reservas de vaga para idoso e para PCD. A vaga de idoso é igual à vaga comum, ela tem as mesmas dimensões. A única diferença é que vai estar grifado no chão, exatamente como a Renata mostrou, aquela imagem, idoso. E a vaga de PCD é enorme, porque ela tem que disponibilizar a pessoa que é cadeirante, no caso, que ela saia do veículo e monte a sua cadeira, por isso que tem aquela faixa lateral e ela tem que ter todo aquele espaço de abertura de porta. Ela é uma vaga que é bem maior, ela tem 2,50 por 5, como ela falou, e tem também uma especificação da faixa. A faixa da vaga PCD tem 20 centímetros, além da área livre e do pictograma, ela tem mais essas faixas laterais, então ela ocupa bastante espaço. É uma vaga bem difícil de encaixar, às vezes, em prédios residenciais, agora que a gente vai ter que ter. Mas a vaga de gestante não é prevista em legislação federal. Porto Alegre prevê, tem uma legislação municipal para a vaga de gestante que é 3%. Então, você tem 2% para o PCD, 5% para idoso e 3% no caso de Porto Alegre para gestante. Não tem nenhuma orientação na legislação quanto à sinalização da vaga de gestante. Então, o que acontece? Cada lugar faz o seu pictograma. Então, Iguatemi tem um, Zafari tem outro, às vezes é uma mulher barrigudinha, às vezes é uma mulher com carrinho. Então, varia muito isso, traz confusão. Por que a norma coloca essas questões dos pictogramas com símbolos internacionais para que não haja confusão, porque um turista consegue reconhecer a sinalização. E existe também uma normativa de sinalização vertical. Aqui em Porto Alegre, quando eu tenho essa solicitação, eu uso o que a PTC manda, porque quem fiscaliza é a IPTC, então você usa a placa que a IPTC manda. E para você usar essas vagas reservadas, as legislações exigem que você tenha um cartão, que você vá lá na prefeitura, que você te cadastre como idoso, ou como PCD, ou como gestante, mas eu não sei como é que é isso. A pessoa vai lá e diz, olha, estou gestante, quero um cartão. É o que a lei diz, que você tem que ter um cartão. Então, se você quer usar a vaga de gestante, você tem que ter um cartão. Você tem que ir lá na prefeitura e te cadastrar para usar a vaga. Porque como é que a IPTC vai te fiscalizar? Tem que estar sinalizado que o seu automóvel vai de PCD, de idoso ou de gestante. É uma pessoa que fez uma cirurgia, uma pessoa que está acidentada. Eu tive essa dificuldade quando a minha filha nasceu em relação às vagas de estacionamento. E até busquei na IPTC e existe uma legislação, acho que do CONTRAN, alguma coisa assim, que diz que lactantes, pessoas com bebês de colo, se enquadram em mobilidade reduzida. É a lei 10.09, de 98. É uma lei federal. A IPTC, eu fui atrás de informação, é a IPTC em Florianópolis, em Santa Catarina, eles emitem uma carteira para necessidade temporária, principalmente gestantes e lactantes, enfim. E a IPTC não tem isso aqui, ou não tinha até o momento em que eu pesquisei. E aí, como que fica nessa questão da necessidade temporária? Principalmente em vagas de estacionamento, que eu acho que é o mais difícil nesse período. e uma outra questão que eu anotei aqui é equipamentos, por exemplo, as plataformas elevatórias. Já precisei utilizar com carrinho de bebê dentro de uma loja e percebi que eu não tenho problema de mobilidade, mas eu estava com carrinho de bebê e eu tive dificuldade com o peso da porta em fazer o giro, tamanha a quantidade de produtos ao redor. Não dava acesso e precisava de ajuda para alguém abrir a porta para mim para o lado de fora, porque era impossível com o peso da porta e com o que eu precisava fazer e o acúmulo de coisas ao redor. Como que fica isso parte da gente denunciar para alguém? Os equipamentos deveriam estar mais adequados com uma porta mais leve, por exemplo? Alguma coisa assim? Essas são as minhas duas colocações. Sobre as vagas, infelizmente, a legislação não prevê. Como eu te falei, as legislações federais só prevêem esses dois espaços, para idoso e para PCD. E aí você tem que ir nas regionais. E a regional aqui de Porto Alegre, que eu saiba, só tem a de gestante. Tem essa coisa de botar um cartão e você tem que ir lá na prefeitura e te dizer gestante. Não sei nem se o pai pode fazer isso. Então, é uma coisa sem muito critério, me parece, na minha opinião. E a questão das plataformas elevatórias e elevadores tem uma ANBR específica. Então, se há um elevador classificado como elevador, você tem uma ANBR de elevadores. Se há uma plataforma elevatória, que eu acho que era o teu caso, tem ANBR de plataformas. E essas ANBRs são bem específicas nos quesitos mecânicos. Então, tem um quesito lá de nível, tem um quesito de portas, de dimensão interna da plataforma ou do elevador. Tem uma questão de acessórios, botueiras, comunicador. eu sei que, por exemplo, como é que chama aquelas que têm em shopping, escada rolante, ela, em teoria, teria que ter uma instrução para usar aquilo, também, quando tem uma pessoa, aquelas rampas que tem nos supermercados, que vai com o carrinho. Se você for usar aquilo em cadeira de rodas, teria que ter uma ajuda técnica, uma instrução. Então, tem normas específicas para cada equipamento. O que você pode fazer é ou fazer uma denúncia no Ministério Público, que eu acho que é mais difícil, mas só fazer uma denúncia na Prefeitura já é bem eficiente. A Prefeitura tem atuado e tem notificado, se for uma questão realmente que te prejudicou, te incomodou. Claro que você vai botar uma plataforma, um elevador, você tem que ter espaços e condições de acessar o equipamento, que daí entra em outras normativas até a própria 09050. Eu queria, então, fazer a última pergunta que, na verdade, não é uma pergunta, mas eu vou até para a Angélica, então, vou pedir um depoimento dela. Porque a Angélica, agora de manhã, ela disse que, por algum motivo, de repente, vai seguir rumos profissionais, alguma coisa, e não vai poder, de alguma forma, participar do grupo, alguma coisa assim. E até falei para ela que a minha ideia é que ela sempre possa participar, porque a contribuição que ela dá aqui na Asbeia é super importante. E aí, até eu queria abrir espaço para quem não for associado, quem for de incorporadora, outras não for mesmo de escritório, mas também pudesse participar, acho que é uma coisa super importante. E aí, eu queria realmente esse depoimento da Angélica dizendo do que contribuiu, de repente, participar do grupo, pudesse passar para todo o pessoal, e dizer que, na minha opinião, quem participa dos grupos dessa atividade técnica, não é para a Asbeia o maior crescimento, mas é para si mesmo. Porque, na verdade, enquanto participa, enquanto discute, tem toda essa discussão, isso aqui que está acontecendo agora é só uma partezinha de toda a discussão, todo o conhecimento que os próprios profissionais, os profissionais estão tendo em toda essa discussão, essa troca de informações. Então, eu queria esse depoimento da Angélica agora, se pudesse compartilhar com a gente. Obrigado. Eu sou associada da IDEA 1, já fazem sete anos, eu estou saindo da IDEA 1 para uma nova trajetória profissional, e já fazem três anos que eu faço parte do grupo técnico da Asbeia, que é o GTN, Grupo Técnico de Normas. O grupo técnico, ele surgiu para estudar a norma de desempenho, e agora ele abrange toda a parte de normativas relativas à arquitetura. Então, dentro do grupo, todas essas questões de acessibilidade, muitos itens, por exemplo, a gente já tinha debatido internamente, para o nosso entendimento de como a gente ia atender esse decreto, quais eram as dúvidas que a gente tinha, quais eram os contatos que a gente tinha para trazer para um debate, para trazer para um Asbea Talk. Então, na verdade, aquilo que a gente vê aqui, ele é fruto de um longo trabalho interno que a gente tem feito de debate, de discussão relativo a todas as normativas que abrangem a arquitetura. Então, além de fazer toda essa parte de cuidados, toda essa parte de eventos, o grupo se volta bastante para essa questão de compartilhar conhecimento. Então, tirar do dentro da gente, como é que vocês estão projetando, como é que vocês veem essa questão, eu tenho um entendimento disso e vocês têm o mesmo entendimento, eu estou tendo problema na prefeitura com isso, então a gente tem essa troca entre nós e a gente realmente consegue se ajudar. Então, eu enriqueci muito dentro do grupo e foi em relação a conhecimento técnico e também em relação a contatos. Porque a gente conhece pessoas e a gente tem muita troca de conhecimento através desses contatos com as pessoas. Então, eu não sei ainda como é que vai ser, se eu tentar ainda, vou tentar ainda continuar no grupo, mas é um grupo que realmente, para quem tem interesse, entrar em contato com a SBEA para fazer parte, para vir a somar nessa parte do conhecimento, dessa troca que a gente tem. Agradeço. Quero agradecer às gurias pela excelente apresentação. Eu acho que a gente, quando fala de acessibilidade, conhece só, acho que talvez 10% do que as gurias apresentaram. E os contatos das gurias estão aí para quem quiser conversar com elas e quem precisar também futuramente, para consultoria, para projeto, para o que precisar ou para simplesmente uma troca de informações que são especialistas no assunto. Muito obrigada, Angélica, pelo convite. Obrigada, pessoal da SBEA. Foi muito bom poder estar aqui, compartilhar e também aprender e também trazer, levar as dúvidas e estudar mais e poder estar junto com vocês. Obrigada. Eu agradeço também pela disposição. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL